Um jovem de 23 anos foi preso com 509 gramas de crack, 102 gramas de cocaína e 6,53 gramas de maconha em um ônibus da Prefeitura de Pato Branco. A prisão, registrada na noite de sexta-feira, só aconteceu por conta de uma denúncia anônima recebida pelo setor de inteligência da Polícia Militar. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via telefone 181, onde um ônibus que estaria em Curitiba, um ônibus da Prefeitura de Pato Branco, do setor da saúde, teria dentro desse ônibus um suspeito com uma mochila, que teria dentro dessa mochila substâncias análogas maconha, crack e cocaína. O que ele falou para a polícia? Falou que essa droga ele traria para cá em Pato Branco e repassaria a outro traficante que faria a venda dessa droga. Agora é engraçado que ele foi marcar uma consulta para um parente dele, é isso que ele falou para a polícia? Exatamente, ele disse que utilizou-se do ônibus de Pato Branco, da área da saúde, para marcar uma consulta em Curitiba para o seu tio, porém não marcou, só pegou a droga. Segundo o relatório, o entorpecente foi encontrado na bagagem de Lucas de Souza, que retornava de Curitiba no ônibus usado pela Secretaria Municipal de Saúde para o transporte de pacientes. Na quinta SDP, para onde foi levado, o acusado contou que foi a capital do estado para agendar uma consulta para um familiar, mas aceitou trazer a droga que seria entregue a outra pessoa em Pato Branco. Com antecedentes por tráfico de drogas, furto e disparo de arma de fogo, o jovem deverá permanecer preso enquanto aguarda a decisão da Justiça.